Fala pessoal, tudo certo? Muito bem-vindos ao canal Finanças 101. Aqui é o professor José Marcos, já deixe seu like no vídeo, ative o sininho para receber nossas notificações e siga o nosso canal. E na videoaula de hoje a gente vai discutir a localização dos vendedores numa praia. É isso mesmo, localização de vendedores de água de coco, sorvete, milho verde, badulac, enfim. Então, na não existência de uma legislação, de uma norma que obriga os vendedores a ficarem em um determinado lugar, numa praia, o que justificaria a localização deles nesse ambiente, numa praia, por exemplo? Será que haveria alguma lógica por trás deles escolherem um lugar para ficar? E a gente vai ver que sim, existe uma lógica, existiria um racional para tal. E a gente vai usar isso por meio do ferramental da teoria dos jogos. A teoria dos jogos conseguiria nos explicar por que racionalmente, disputando o mercado, haveria uma tendência na não existência de uma regulação de uma norma que os vendedores de uma praia se localizassem, se concentrassem no meio dela, ficariam todos juntinhos ali no meio dela. Por que será que isso iria acontecer? Que é o mesmo fenômeno que acontece, por exemplo, com comerciantes, vendedores e produtores de bens e serviços que não têm muita diferenciação. A gente vai notar que nesse tipo de mercado, racionalmente, por disputa de mercado, as partes vão ser levadas a uma certa concentração num determinado lugar. Então espero que vocês gostem do vídeo, uma ótima aula. Mais um jogo para a gente, mais um jogo para a gente se divertir. Localização de vendedores de produtos similares. Então aí eu tenho dois sorveteiros, sorveteiro A e sorveteiro B. Eles competem em uma praia de dois quilômetros de comprimento, grandinha a praia até. Os banhistas encontram-se distribuídos uniformemente pela praia. Então tem a mesma concentração de banhistas. Em cada pedacinho da praia tem a mesma concentração, a mesma população de banhistas. Os preços dos sorvetes são iguais, são produtos homogêneos. E cada banhista, ele vai comprar do vendedor que está mais perto dele. E é assim que funciona na praia mesmo, né? Você está lá sentado tomando sol, você compra o sorvete de quem está mais perto de você, né? Você não vai andar ao rolo para comprar o sorvete que é tudo igual. E a pré-disposição do banhista para comprar é a mesma, independente de onde ele está na praia. Então não tem o pedacinho da praia que é de rico, o pedacinho que é dos farofeiros. Não, é a mesma disposição para pagar em cada pedacinho da praia de cada banhista. E aí, aonde que o sorveteiro A e sorveteiro B vão se posicionar, hein? Vamos dar uma olhada? Aonde vocês acham que eles iam colocar as barraquinhas deles, hein? Aí a praia, aonde que eles iam se enfiar? Em posições opostas, né? Ah, boa! Você está falando isso, então, é isso? Você está falando que o A vai ficar no cantinho esquerdo aí e B vai ficar no cantinho direito, em lados opostos. Aqui dividiram a praia no meio, né? Então o A fica com essa partezinha aqui, os banhistas até essa metade, e o B fica com a outra metade, beleza? Então, naturalmente, os clientes se dividem no meio aí. A metade da esquerda vai para o A, e a metade da direita vai para o B. É isso que você pensou? Sim. Ah, legal! Só que imagina que eu sou sorveteiro A. Eu estou muito ganancioso. O que eu posso fazer com a minha barraquinha? Para ganhar mais dinheiro? Movimento 1. Opa, eu posso vir um pouquinho para cá, ó. Por que eu posso ir um pouquinho para a direita? Por que eu vou expandir o meu raio aqui de cobertura para a direita e eu não vou perder o que está à minha esquerda, concorda? Sim. Faz sentido? É uma estratégia inteligente? Racional? Sim. Claro! O que o B vai fazer? A mesma coisa. Ah, o B vai fazer a mesma coisa. O B, ele não é bobo. Ele fala, ah, gostei dessa ideia. Ele está roubando um cliente meu. Que safadinho, eu vou fazer a mesma coisa. Mas vamos supor que o B seja lerdinho, da cabeça. Ele demora para perceber isso. Ele demora para perceber que ele está perdendo cliente. Onde que o A vai botar o carrinho dele? Olha que safadinho o A. Opa, perdão. Antes disso, né? Aqui dá para ver que claramente os banhistas à esquerda vão precisar andar mais para chegar no sorveteiro A, mas só tem ele. Eles vão até ele, né? Só que ele vai roubar os clientinhos do B aqui. Então, alguns clientes que estavam perto do centro, por lado da direita, eles vão passar a estar mais perto do A. E aí não vão ir para o A, tá? É o que a gente discutiu. Agora, o A é super safadinho. O que ele fez para maximizar o lucro dele? Puxa vida! Ele botou o carrinho dele bem na frente do carrinho da B. O que vai acontecer nesse cenário extremo? Olha só quanto de mercado que o A vai capturar. Dado que o banhista vai comprar sorvete do carrinho que está mais perto, ele vai pegar toda a praia para ele. Olha que sem vergonha, certo? Agora o B acordou para a vida. Se o B acordou para a vida, o que o B vai fazer? Agora o B sentiu drama, acordou para a vida, o que o B faria? Ia se movimentar. Ah, ele ia retrucar, né? Ele ia botar o carrinho dele aqui na frente do A. Pronto, retalhou. Agora o B pegou toda a praia para ele, certo? E o A ficou com esse pedacinho só aqui. O que o A vai fazer? Eu não vou fazer barraco na praia. O que o A vai fazer? Se movimentar de novo. Ah, ele vai fazer o seguinte, ó. Bem entendeu a lógica, né? Se moveu para cá, o A vai vir para cá. Se o A estiver aqui, o B vai fazer? Se movimentar. Se movimentar de novo. Até o ponto em que os dois ficam no meio. Pronto. Olha o equilíbrio de nexo aqui. Alguém tem incentivo em se mexer aqui? Alguém tem incentivo em se locomover? Botar a barraquinha em outro lugar? Não. Não! Temos equilíbrio de nexo. Dado que o A botou a barraquinha dele aqui, o B não tem incentivo em sair desse lugar. Mesma coisa. Dado que o B colocou a barraquinha ali, o A não tem incentivo em mudar a barraquinha dele. E note que os dois estão dividindo 50% do mercado. Acontece isso na praia ou não acontece isso na praia? Você está numa praia que é razoavelmente grande. Não dá raiva que todas as barraquinhas ficam no mesmo lugar? O que uma prefeitura pode fazer sabendo disso? E elas fazem. Demarcam locais? Elas demarcam. Então elas falam o seguinte. É uma regrinha dos quiosques em praia, né? Então, aqui vai ter um quiosque, depois de X metros vai ter outro quiosque, depois de X metros vai ter outro quiosque. Poderia ser feito isso. Tá claro? O que mais que tem essa lógica aí? Quando você quer comprar vestido de noiva aqui em São Paulo, aonde você vai? Não tem uma rua que só tem vestido de noiva? Por que será, né? Quando você quer comprar lustres, lâmpadas em São Paulo, tem uma loja que é cheia de lustres e lâmpadas. Ou você vai na Rua da Consolação ou você vai lá na Santa Efigênia. Por que será, hein? Além do ponto de cooperação, que quando você tem todo mundo concentrado no mesmo lugar, você tem um cluster, os próprios comerciantes estando concentrados ali atraem mais consumidores para aquele lugar, viram um polo. Também tem essa questão, né? É uma divisão mais eficiente de mercado, dado que o produto não tem grandes diferenciações. Posto de gasolina, padaria, farmácia. Onde tá um, tá outro do lado. Certo? Então tá aqui os dois equilibradinhos. O equilíbrio de neve aí vai ser exatamente no centro da praia e cada um vai ter 50% desse mercado. Ninguém tem incentivo em se mexer, tá? Ninguém tem nenhum movimento para fazer para aumentar essa proporção. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e curtido, entendido o porquê que, por meio da teoria dos jogos, haveria uma tendência natural de uma concentração de mercado de vendedores de produtos e serviços sem diferenciação num determinado lugar. Num determinado ponto, naturalmente disputando o mercado, eles vão acabar se concentrando num determinado lugar. Então, se você gostou do vídeo, já deixe seu like, ative o sininho para receber nossas notificações e siga o nosso canal. Até a próxima. Tchau, tchau.